Quanto tempo tem a plenitude? Cara, a gente começou, não é tão antiga não, a gente começou no final de 2012 para 2013 Pô, vai fazer 10 daqui a pouco, não tem nem 10 Mas é uma história até legal de empreendedorismo também Como é que foi? A gente começou no final de 2012 para 2013 com um blog A ideia do blog era capacitar um pouco mais o público profissional e o público final também A gente comunicava Quem era o dono de você aí? Eu e o blog, eu e o Bruninho Eles estão ouvindo, depois o Luquinhas também, são três sócios Mas eu e o Bruninho, a gente começou com esse blog E a gente postava Instagram, num site E a gente passou a sentir a necessidade de fazer mais A gente sempre quis fazer educação Mas não tínhamos recursos, não tínhamos o conhecimento ainda Eu e o Bruno, nós nos conhecemos na USP, também estudando E a gente tinha essa vontade de empreender E de empreender com educação e saúde E você atendia? Eu atendia também, eu atendia, não exerço mais há algum tempo Mas também atendia E a gente começou a fazer esses conteúdos de blog Conteúdo de saúde mesmo E em determinado momento a gente percebeu também o boom do Instagram Estava bombando aquela época que estavam surgindo vários influenciadores Bugliese, enfim, estavam surgindo E a gente falou, cara, vamos aproveitar isso E vamos tentar fazer um curso Com pessoas famosas na época E inteligentes também E vamos aproveitar a rede social Vamos tentar divulgar em rede social E começou, cara A gente começou com congressos, cursos de capacitação Aí um passo adiante foi virar pós-graduação Passamos a ter conhecimento Passamos a ter recurso Nesse meio tempo aí A gente acabou virando a maior empresa do segmento de eventos E começamos a montar a pós-graduação Passamos a ser a maior empresa de pós-graduação do segmento E recentemente A gente passou a ser oficialmente Pelo Ministério da Educação Uma faculdade Isso foi bem recente Enfim, resumidamente a história é essa Óbvio que teve muitos altos e baixos Mas resumidamente a história é essa O detalhe é o seguinte Eu te falei ontem É muito legal essa história do Renato e do Bruno Cara, são os caras mais jovens no Brasil Até uma faculdade, bicho Caraca Isso é uma história legal Eu tenho 33 anos O Bruno tem 32 e o Lucas tem 31 Vocês já são donos de faculdade E como fundadores Legal Isso é uma coisa Tenho bastante orgulho de falar assim Como fundadores Nós somos os mais jovens da história do país Talvez até do mundo, né? Talvez até do mundo Até uma faculdade Eu acho que se chutar Ah, não Acho que do mundo Acho que não Porque nos Estados Unidos tem muitas coisas Que você vai empreender Desde pequeno Então Mas do Brasil Eu acho que Não, do Brasil é certeza Absoluta Certeza absoluta Que eu acho que também Legal pra caramba E qual que é a maior dificuldade De empreender aqui no Brasil? Nossa, todas, né? Empreender é difícil demais Mas eu acho que Você fica mais louco com o que? Empreender ou com os alunos? Ah, caralho É que faz parte, né? Mas ao mesmo tempo Que é extremamente complicado Empreender no Brasil É extremamente gratificante também Quando você passa a ter Algum resultado positivo Como a gente teve, né? E E, cara Puxando pra esse lado Do empreendedorismo Empreender Em educação Em saúde É algo muito surreal De legal, assim Porque Cara, primeiro que empreender Na minha opinião É a única É a maior ferramenta Na verdade Transformação social, assim Você consegue mudar de vida Empreendendo E uma outra forma De você mudar de vida É com educação Eu acredito muito que A maior ferramenta De transformação social É a educação Se você tá naquele ciclo Da pobreza E nasceu pobre Eu nasci pobre também Eu sou um Silva Santos Na verdade E E educação, assim Quando você tá nesse ciclo Da pobreza De ter um vô pobre Um pai pobre E você ser pobre A única forma de você mudar de vida É tendo conhecimento Eu tenho essa teoria E quando você empreende Educação Educação é um negócio Muito nobre, né? É muito gratificante, assim É muito gratificante, assim